e bora pessoal para Elias Fausto tá torneio de coleiro pardo tô levando sete pessoal sete coleirinho pardinho dá uma olhada pra vocês verem o jeito que vai ó oi Devanir cadê a capa eles vão sem capa porque eles nunca saiu de dentro do criatório nunca então para eles não tá estranhando eu vou levar sem capa que aí vai um vendo o outro e eles vão mais tranquilo de boa certo então tô levando sete pardinho e o Lucão tá levando quatro aí os do Luca tá indo com capa que é passarinho que já passeou né então vai caber mais três aqui a noite os animarra olha que da hora jeito que eles vão tudo bom sim pessoal tudo criadinho né nascido em bebê doméstico feito o manejo para cantar de cara então eles não estranham um com o outro e vamos né vamos lá no torneio e depois a gente traz aí o resultado se a gente conseguiu aí conquistar alguma coisa nós tá bem sabe uma esperança muito grande mesmo de chegar lá e cantar vai ser dez troféu tem trinta e seis coleiro e vamos ver qual que vai ser o resultado aí tá quem sabe a gente não consegue trazer algum troféu para futura coleção aqui no nosso criatório de troféu de roda enquanto não tem os coleiro preto cantando para roda vamos tá dando início aí também com as puxadas dos coleiros pardos Bora lá galera ver esse vídeo E aí E aí tá aí galera Elias Fausto estamos chegando na nossa roda aí de coleiro pardo quem levaria coleiro pardo para roda pessoal deixa aí nos comentários é melhor aguardar três anos para puxar um colher um coleiro assim que ele ficar adulto vou já começar a treinar o pardinho de novinho já para roda deixa aí nos comentários aí qual que é a sugestão de vocês eu pessoal penso no que o coleiro pessoal ele não vai pegar medo é do outro por ele tá indo de novinho para roda porque ele tá indo para fazer uma roda de coleiro pardo então é só pardo que tem lá ele não tá indo competir com o coleiro preto e ele já vai acostumando de novinho eu vi muitos comentários que o pessoal fala assim né a mais a roda de coleiro pardo os coleiro que ganhou lá na roda de coleiro pardo não tem resultado aí é é no coleiro preto só tem uma as rodas de coleiro pardo pô pelo estado aí pelo país vamos falar assim dá oito dez doze quinze coleiro para baixo essa que nós tá indo é 36 põe que no futuro começa a aumentar a quantidade de coleiro pardo vocês acreditam que esses coleiro pardo no futuro não possa cantar numa roda de coleiro preto possa sim muitos também criadores é leva os coleiro para fazer negócio para largar de repente você não fica nem sabendo você já pegou de segunda terceira mão você não fica nem sabendo se o pardinho já foi para roda ou não e o bacana do coleiro pardo é o que é só uma temporada que ele é pardo então é aquela chance única de você ver de você treinar o seu coleiro na roda então pessoal tão chegando tão chegando ele asfalto e lá a gente traz mais conteúdo aí para vocês mais imagem para vocês do torneio de ele asfalto o ginásio pessoal de ele asfalto dá uma olhada que imagem linda olha quanto coleiro preto e aí a primeira marcação dos dez acabou agora e ali no meio roda de picharro e lá na ponta lá do outro lado a roda de coleiro pardo vou trazer imagem lá para vocês ver também tem bastante coleirinho churiano cantando baixinho né gaguejando e alguns cantando bitolinha mas eles são bem novinho né aos poucos eles vão lapidando o canto estoura o canto e aprende o que é uma roda vou chegar lá próximo para trazer imagem para vocês 36 coleiro pardo pelo que parece né a roda que teve de escolher o pardo maior até agora né no estado de são paulo 36 coleiro pardo e a partir de janeiro a partir da A partir de janeiro, a geração é essa. Acabou a anilha e vamos. É só anilha se passa. Então, comecem a dar valor na criação. Criação e ambiente doméstico é o único caminho. Por isso que a gente está incentivando hoje aqui com a Roda de Pardo, ok? Tem uma peninha bolada, lá vou trazer ela. Brutus 3, Devanil Alcântara. Senhores, esse menininho aqui com esse jeitinho lindo, com essa testa maravilhosa, ele só tem 305 mil seguidores no YouTube. Uma voz dessa aqui ajuda muita gente perante leis e perante muita coisa. Obrigado por poder fazer aqui. Então, vamos lá. Já estamos de volta aqui no Criatório. E o Escolhilo Pardo foi pendurar no preguinho deles e começaram já a churiar, começaram a cantar. Estão doidos para lapidar o canto. E logo, logo a gente vai mostrar aí no canal eles jogando canto para o alto. Logo, logo. Devanil, como que foi lá no torneio? Conta um pouquinho da experiência, se você gostou. Como que foi? Pessoal, o que eu tenho a dizer? Fiquei muito satisfeito, tá? Tivemos um resultado também muito bom. Foi puxado 7 coleiros pardo. Desses 7, ganhamos 2 troféu. Um ficou em terceiro lugar, tá? Um ficou em terceiro lugar com o coleiro mutante, 148 cantos. E o outro, em quinto lugar, com o coleiro brutos, que deu 115 cantos. Aí tivemos os outros também que cantou. Eles também cantou. Só que já deu menos cantos. Que foi o lasqueira, deu 72 cantos. E assim por diante. Teve outros que só ficou estacadas. Teve uns lápis que ficou tão bonitinho. Eles pareciam uma largatixa. Do jeito que eu coloquei eles no salão, eles pegou, pessoal. Eles ficam olhando pra cima, assim, ó. E não mexia. Parecia aquela largatixa quando quer pegar um mosquito, um pernilongo. Mas nem mexia. Por isso que eu falo pra galera, né? Se você acredita no seu sonho, você tem que sonhar grande. Se você quer conquistar o objetivo, Você tem que apostar grande. Então, por isso a gente levou, pessoal, sete coleiros. Só eu levei sete, o lupão levou quatro. Então, pessoal, nós apostou grande pra poder, né? Colher esse fruto aqui, que foi dois troféus. E veio o resultado. Um terceiro e um quinto lugar. Pra quem, né? Sempre mexeu com canto clássico, com terceira nota. Tá de bom tamanho. Entendeu? Eu tô muito feliz. Fiquei muito agradecido. Queria mandar um salve lá pro Alexandre, da CCP. Valmir, da Sopino. A galera toda lá que fez essa organização, desse evento, dessa festa. Parabéns mesmo. E fiquei muito feliz de ter participado e conseguir trazer, né? Esse troféu pra casa. E apoiar também, né? A galera que tá puxando os seus coleiros pardos. Porque foi trinta e seis coleiros. Nunca teve uma roda de coleiro pardo tão grande que nem teve essa de Elias Fausto. E daqui mais dois domingos vai ter outra roda de novo. E a gente já vai preparar os pardinhos pra puxar também. Então, vamos estar lá de novo. O sete que eu já levei vai estar indo de novo. Mesmo que não cantou. Porque não é porque não cantou numa roda, que na outra ele vai ficar caladinho de novo. Pode ser que ele estranhou e na próxima ele canta. De repente, o que ganhou, ele deixa de ganhar. E o outro que não ganhou, acaba no fim e ganha. Então, tem que levar mesmo. Tem que arriscar. Tem que puxar. Porque a gente só vai saber se vai dar certo tentando. O não, a gente já tem. Entendeu? A gente tem que correr atrás do sim. Porque o não, a gente já tem. E o pouco, com Deus, pessoal, é muito. Então, é melhor pingar do que secar. Temos que puxar o que tem. Se der certo o teu, se não der certo, na próxima vai dar. Se não der certo na outra, quem sabe na outra vai dar. E assim por diante. E tem que começar com o que tem na sua casa. Ah, eu tenho o coleiro pardo pra puxar. Vamos puxar o coleiro pardo. Ah, eu tenho o coleiro preto? Opa, agora chegou a hora. Vou puxar o coleiro preto. Por enquanto, no criatório, estamos tendo só os coleiros pardo, né? Que estão lapidando o canto. Estão churriando. Estão treinando. Tem alguns aqui também já com o cantinho estourar. Então, vamos puxar o pardo. Vamos estar analisando, né? Outros coleiros também. De repente, a gente deixa certos coleiros, leva outros. Mas sempre que quando eu for puxar, vai ser em 4, 5 coleiros. Entendeu? O mínimo. 4, 5 coleiros. 4, 5 coleiros. Por quê? Pra poder você ter mais chance de ganhar. Pra poder também, né? Você ter mais passarinho pra observar. E quem sabe, lá no futuro, você conseguir selecionar um pra estar puxando na roda. Entendeu? Então, essa, sem dúvida, é a intenção. Mas estou muito feliz mesmo, tá? Fiquei muito contente. Muito obrigado pra galera aí que acompanhou o canal, sabe? As dicas. Tá sempre acompanhando aí, deixando aquele like, fortalecendo o canal. E vamos pra cima. Vamos pra cima, né? Começou a roda para o Criatório Alcântara. Vamos começar a aprender. Vamos começar a entender. Começar a saber o que é roda. Vamos começar, né? Mexer com o coleiro pra poder aumentar a quantidade de canto. E fazer, né? As puxadas corretas aí. Pra quem sabe, aí no futuro, a gente ter um coleiro preto, né? Que cante na roda também de coleiro preto. E que traga também aí resultado. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanham esse vídeo. Não esqueça, pessoal, de deixar o like. Mesmo o like de vocês é muito importante. Ajuda muito o canal crescer. E deixa o sininho ativado. Pra vocês receberem todas as notificações mesmo aí de vídeo futuro. Muito obrigado a todos mesmo por ter acreditado aí no projeto. E bora pra cima. Colocar esse pardinho pra cantar. Se eles não cantar em roda de coleiro pardo. No futuro eles podem cantar aí também na roda de coleiro preto. Beleza, galera? Tá aqui o troféu. Muito bacana. Valeu. Fui. Até a nossa próxima vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.